Essa é a Semana Nacional de Museus e o Dia Internacional dos Museus é amanhã. O que significa que ainda dá tempo de aproveitar uma programação especial pensada para aproximar o público da memória do nosso país. Mais de 1.100 museus do país estão com a programação especial em comemoração à 17ª Semana Nacional de Museus. São mais de 3 mil eventos para estimular a visitação a essas instituições culturais. Você tem museu de território, você tem museu digital, você tem museus tradicionais e que as pessoas visitem esses museus e que descubram que museus são lugares de educação não formal, pesquisa, comunicação, mas são lugares também de contemplação, de lazer, de descobertas. E é aqui no museu que a história de uma cidade, de um país e de uma civilização é contada e guardada para gerações seguintes. São expostos, memórias e objetos de valor artístico e histórico. Aqui no Memorial JK, por exemplo, a história da criação da capital do país está viva e preservada como patrimônio cultural. Vitor tem 11 anos, nasceu em Brasília e está conhecendo o Memorial JK em uma visita guiada pelo museu. Eu passava por aqui e nem imaginava que era um museu. Pedro também ficou impressionado. Que tem um suar muito de mistério pelo escuro, então dá aquele mistério e aquela vibração boa. Para Marta, do Departamento Cultural do Memorial, receber crianças ajuda a formar público e garantir um futuro do legado histórico. A gente acha que museus só podem ser visitados por crianças maiores, por adultos, não. Hoje a gente tem crianças aqui até de dois anos, então já começa uma tradição em conhecer museus desde pequenos. E isso vai se perpetuar para as futuras gerações.